Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Damos início agora a nossa primeira unidade de estudo da disciplina de Medicina do Trabalho e Primeiros Socorros. Sou professora Flávia e vou acompanhar vocês até a conclusão desta disciplina. Na aula de hoje, nós iremos abordar quais as primeiras medidas a serem tomadas diante de um acidentado ou de uma pessoa que necessite de ajuda por agravamento da sua situação de saúde. Esse auxílio pode ser feito de duas formas, o suporte básico de vida, o SBV, e o suporte avançado de vida, o SAV. Nosso objetivo é falar com vocês especificamente a respeito do suporte básico de vida, que são esses cuidados realizados por leigos, por pessoas que tenham conhecimentos básicos, ajudando a manter a condição de saúde da pessoa até a chegada de um auxílio especializado. Para a gente trabalhar essa disciplina de Medicina do Trabalho e Primeiros Socorros, O primeiro conceito que a gente traz para vocês é justamente o de Primeiros Socorros. Antes de conceituá-lo, a gente tem uma premissa básica, que para os Primeiros Socorros sempre será melhor saber executá-los, socorrer uma pessoa que necessitar, do que numa situação da gente precisar não saber atender adequadamente. Então, os Primeiros Socorros, eles são os primeiros procedimentos a serem realizados com uma pessoa numa situação de urgência ou emergência. Dentro desse conceito, eu vou chamar a atenção de vocês para duas palavras. A emergência, que é o primeiro conceito dentro do significado de Primeiros Socorros, bem como você visa manter as funções vitais ou sinais vitais dessas pessoas até a chegada do auxílio especializado. Bem, a primeira parte que eu chamo a atenção de vocês, a emergência ou a urgência, a gente tem conceitos diferentes em relação ao tempo de atendimento dessa pessoa. Nas situações de emergência, a gente precisa agir imediatamente. Não existe um tempo máximo para se agir, porque se a gente demorar a prestar esse atendimento, a gente pode estar levando essa pessoa a ter uma complicação muito grave ou até mesmo perder a vida. Já a urgência, a gente tem um tempo de atuação até 24 horas para que a conduta correta seja tomada. E quanto às funções vitais ou sinais vitais que a gente vai falar muito ao longo dessa disciplina, esses seriam manifestações do nosso organismo que permitem-nos identificar um agravamento ou não da condição de saúde da pessoa. Basicamente, os sinais vitais são quatro. Temperatura, pulso, pressão e respiração. Quando inicia-se o atendimento, os primeiros socorros a uma vítima de acidente, existem variáveis que precisam ser consideradas. Dentre elas, a gente deve levar em conta a intervenção de pessoas leigas, porque geralmente são pessoas que não têm grande conhecimento, quem de imediato, quem tão logo vai estar diante dessa pessoa que necessite de auxílio. saber reconhecer uma urgência ou uma emergência para que a conduta seja tomada adequadamente, sinalizar o local onde aconteceu esse agravo, chamar o resgate, avaliar adequadamente a vítima para que possa ser conduzida corretamente, atendê-la, avaliar também o cenário onde aconteceu a cena deste acidente, dessa situação de agravamento da saúde. Isso não deve tomar mais do que 10 segundos. Observar a quantidade de vítimas, porque isso precisa ser informado para a equipe de resgate, que vai nos auxiliar. E quando chamar o resgate, a gente precisa considerar algumas informações a serem dadas a essa equipe de salvamento. Bem, nos primeiros socorros, a gente ainda deve considerar o que a gente deve realizar e o que a gente não pode realizar, que significam agravamento da situação para aquela vítima de acidente. Primariamente, o que a gente deve fazer é tomar cuidado com a nossa própria segurança, para evitar que um outro acidente aconteça também com o socorrista. Tomar medidas de proteção, para isso vão existir equipamentos especiais para proteger a saúde daquele que é o socorrista, analisar de forma global a vítima e acionar o recurso especializado. Tendo em mente que essas são as principais medidas a serem realizadas, a gente precisa atentar para o que não pode, não deve ser realizado, que é abandonar a vítima no local do acidente, omitir-se a prestar o socorro, tentar remover a vítima de ferragens, de escombros, sem ter condições para isso, tumultuar o local do acidente, bem como deixar de prestar informações às autoridades que necessitem. Quanto à sinalização do local, que é a primeira pedida a ser tomada pelo socorrista, que pode ser leigo ou aquele técnico em emergência médica, que tem algum conhecimento de como socorrer, o que a gente leva em consideração em relação à sinalização desse local são os mecanismos que a gente pode utilizar para fazê-lo. Se a gente está com o transporte automotivo, a utilização do pisca-alerta é uma alternativa. Se a gente não tem esses meios, como o triângulo que vem no próprio veículo, a gente pode utilizar galhos de árvores para chamar a atenção quando isso acontece em uma rodovia, por exemplo. E para o atendimento inicial, já que tomamos cuidado com a segurança da cena, com o local onde se processou essa situação que necessita de atendimento, a gente tem que tomar outras medidas em relação ao préstimo desses primeiros socorros. O local foi checado, foi sinalizado adequadamente, então a gente passa ao segundo passo, que é pedir ajuda, principalmente quando a gente tem um número de vítimas de acidentados maiores. Então, auxiliar um serviço que preste ajuda podem ser os serviços de socorro que nós temos na nossa região, como o próprio Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, conhecido através do número nacional do 192. Após isso, a avaliação da vítima. Observar se a vítima é consciente ou não, se ela precisa de algum auxílio imediato. Cuidar dessa vítima significa dizer que, quando houver necessidade de prestar algum tipo de auxílio, de algum tipo de medida, isso seja realizado. E manter os sinais vitais ou funções vitais, como a gente já conceituou no início da aula. Bem, internacionalmente, os primeiros socorros, eles são trabalhados, são estudados, a respeito de que medidas em sequência devem ser realizadas. Essa sequência, que é determinada internacionalmente, pelos órgãos de pesquisas, de estudo na área de primeiros socorros, é chamada de cadeia de sobrevivência. Essa cadeia é formada por elos, passos que devem ser guidos, um atrás do outro, para auxiliar na condução do tratamento dessa vítima. E o primeiro elo, como a gente chama, é esse que a gente falou a pouco, chamar o auxílio, chamar por ajuda. No caso, os serviços de atendimento de emergência que nós tivermos disponível na nossa localização. Segundo elo dessa corrente, é o atendimento à vítima. Quando for necessário, a realização de massagem cardíaca já deve ser realizada dentro desse segundo passo, ou segundo elo, da cadeia de sobrevivência. O terceiro elo, quando for necessário, algum tipo de suporte em relação à parte cardiovascular desse paciente, pode ser utilizada a desfibrilação automática. E aí nós vamos ter uma unidade especialmente para falar sobre a reanimação cardíaca e o uso do desfibrilador automático. O quarto elo, que é o foco maior da nossa disciplina, é o suporte básico de vida. E quando for realizado por uma equipe especializada, é o suporte avançado de vida, que irá acontecer em três passos, no caso do suporte básico, que é o que nós chamamos de ABC primário. A gente falar um pouco mais à frente sobre cada um desses passos, cada uma dessas letras. E o quinto elo, que é o suporte avançado especificamente, feito pela equipe especialista em primeiros socorros, ou em atendimento de emergência ou urgência. A gente tem nesse slide a demonstração dessa cadeia de sobrevivência para ajudar no processo mnemônico a gente a fixar quais são os passos, cada um desses elos dessa cadeia, através da ilustração. Primeiro, chamar o auxílio. Segundo, se for necessária, a massagem cardíaca. O terceiro, a desfibrilação automática. O quarto, o suporte básico ou avançado de vida. E, por fim, os cuidados integrados ou suporte avançado secundário. Quanto ao acionamento de recursos, quais são as autoridades que podem ser solicitadas para nos auxiliar numa situação de urgência e emergência? Vocês têm disponível todas essas instituições que podem ser acionadas, bem como os números de contatos nacionais que são utilizadas, desde Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Rodoviária Federal. Ao chamar algum desses serviços, o que o socorrista ou informante que entrar em contato com esse serviço deve ter em mente são as solicitações que eles irão realizar. Em relação a informações, número de vítimas, é necessário que você tenha conhecimento, a condição dessas vítimas, se é uma urgência, se é uma emergência, o local aproximado onde você se encontra para que eles possam dirigir o auxílio até você e citar um pouco como aconteceu essa situação que levou à urgência ou à emergência. Passando aos passos específicos daquela cadeia de sobrevivência, que são de imediato o atendimento inicial a esse paciente. A primeira coisa que você deve observar ao estar diante dessa vítima de um acidente é justamente identificar o seu grau de consciência, se essa pessoa está desperta, alerta ou não. Porque isso pode significar lesões maiores, principalmente no sistema nervoso dessa pessoa. Então, classificar essa pessoa como consciente, aquela que está acordada e lhe presta algum tipo de informação sobre a situação de saúde que tem. Ou aquela inconsciente, a chamada, a movimentação, essa pessoa não é capaz de reconhecer. Esse tipo de informação deverá ser repassado à equipe de socorro que você solicitou para auxiliá-lo. Bem, passando a um exame mais específico dessa vítima, a gente vai realizar o suporte básico de vida, que consiste no ABC primário. ABC. Cada uma destas letras tem um significado que vão iniciar, que vão, como iremos proceder, o início do atendimento. Para o A, nós estamos nos referindo especificamente às vias aéreas, ou abertura de vias aéreas, para facilitar a fixação do significado dessa letra. Outro cuidado que a gente tem dentro dessa primeira parte do atendimento, o A, é o cuidado com a coluna cervical. Ao mesmo tempo que eu abro as vias aéreas dessa vítima, eu também devo ter o cuidado para não lesionar a coluna cervical. Bem, na abertura das vias aéreas, o que se observa é a passagem, ou o fluxo do ar, se há movimentação da caixa torácica, do peito dessa vítima, desse indivíduo, e isso também eu vou observar e escutar se existem ruídos durante o movimento de respiração dessa vítima. Nessa figura, nós temos a ilustração de como proceder à abertura das vias aéreas, porque dentro desse processo do ABC, a gente realiza o passo e à medida que a gente encontra uma situação de alteração, a gente tenta corrigi-la de imediato. Se há dificuldade na passagem de ar, então a gente realiza essa abertura de vias aéreas. Na figura, a gente tem duas formas de abrir as vias aéreas do paciente. Na primeira, quando a gente tem suspeita de lesão da coluna cervical, especialmente em todos aqueles indivíduos que tiveram algum tipo de trauma, a gente vai simplesmente elevar a mandíbula e permitir a passagem de ar. Se não existe suspeita de lesão na coluna cervical, a gente pode apoiar uma das mãos na região da fronte, na testa desse paciente, e com a outra, a gente hiperestende a coluna cervical e eleva a mandíbula, facilitando a passagem de ar pelas vias aéreas superiores. O segundo passo, também chamado de B, vem na verdade do inglês, que significa breathing, que é respiração. Nessa parte, após a verificação e a abertura das vias aéreas, a gente vai permitir a passagem de ar até os pulmões dessa vítima. Para isso, quando a gente observa que não há movimentação da caixa torácica, a gente pode realizar o que a gente chama de respiração de resgate. É importante que vocês tenham atenção nesse ponto do suporte básico de vida, que ele deve ser realizado apenas se você dispuser de equipamentos de proteção individual, como a gente tem aí uma imagem de uma boca máscara ou pocket máscara, que é um dispositivo que a gente tem para proteger o socorrista, porque ele permite a passagem de ar para a vítima sem que esse ar, no caso, que circulou nas vias aéreas da vítima, retorne para o socorrista, impedindo que ele possa ser acometido por alguma doença, alguma infecção, que já atinge aquela vítima onde ele prestou a respiração de resgate, que é mais conhecida como respiração boca a boca. Mas a gente retira esse termo quando a gente tem alguma instrução e utiliza um equipamento de proteção adequada, como é o equipamento boca máscara. O ideal, dentro de um minuto, para que a gente realize essa ventilação de resgate, é que elas sejam realizadas a cada seis segundos, ou seja, a gente vai ter um total de dez durante um minuto. O terceiro passo que a gente observa no suporte básico é a circulação. E mais uma vez, você verifica se existe circulação, se existe algum problema que afete a circulação dessa vítima e se assim houver, você toma uma medida de correção. Então, na circulação, para a avaliação da circulação, a primeira medida vai ser checar o pulso. Os locais mais adequados para que isso seja realizado são na região das caróticas, que ficam no centro da região cervical ou do pescoço, no próximo à estrutura da garganta, como a gente tem demonstrado aí na figura. A gente tem também a região femoral, que fica à altura da virilha, ou a região do pulso radial, que não é o mais indicado, mas também pode ser utilizado se você não tem experiência ou habilidade suficiente para fazer a verificação nesses outros locais. Quando houver alterações em relação à circulação, como a hemorragia, a ausência de pulso, medidas como a reanimação cardiopulmonar podem ser realizadas ou mesmo outras atitudes que vão inibir no caso hemorragias. Uma das medidas mais sérias que a gente toma nessa parte do suporte básico da circulação é a massagem cardíaca. Quando o indivíduo tiver ausência de pulso, não foi identificado batimentos cardíacos, a gente deve iniciar o que nós chamamos de massagem cardíaca ou reanimação cardiopulmonar. Nós iremos detalhar um pouco mais de como proceder essa massagem cardíaca na terceira unidade desta disciplina. mas já adianto a vocês que na realização da massagem cardíaca, o ideal que é recomendado pelas sociedades internacionais é que a gente realize 30 compressões, 30 massagens para cada duas ventilações que a gente aprendeu no meio como realizar. E dentro de cada dois minutos, aliás, de cada minuto, a gente realiza entre 100 e 120 compressões. para o final dessa unidade, eu solicito a vocês que verifiquem no livro-texto que vocês têm disponível na plataforma e vão receber nos polos presenciais uma lista de vídeos que contém ao final da unidade de vocês orientando para que vocês exemplifiquem maior estas informações a respeito de massagem cardíaca de como realizar o primeiro atendimento podem facilitar o estudo de vocês observando, se inteirando a respeito de como realizar esses primeiros socorros através desses vídeos disponíveis na internet. Além disso, não deixem de participar dos nossos fóruns e realizar as atividades de casa. Foi um prazer estar com vocês, nos encontraremos na nossa próxima unidade. de casa. Legenda Adriana Zanotto